Eita, mano! 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 Eu acho que já era, amor, eu acho que já era Eu pedi, por com tudo que eu bebo, você prometeu Eu acho que já era, amor, eu acho que já era Chote, quem tá ouvindo? É, tem safada de convosco, nossa Nossa, é da cordão e Matheusinho Cuida Falou pro meu parceiro, na cara, o peça do terra e o soca Achei que o seu olhar perdi, no meio da notícia Nem que a dor ia soltar e encontrei o seu coração Vim falar do meu ouvir, a taxa de esclarecer Pode gastar a caça de Deus, porque seu amor nunca era assim Eu pedi, por com tudo que você não pegou Eu acho que já era, amor, eu acho que já era Eu pedi, por com tudo que eu bebo, você prometeu Eu acho que já era, amor, eu acho que já era Chote, quem tá ouvindo? Bora, Marquinho, na batela Fé de fé Eita, mano FP Divulgações E isso sim, é amor E isso sim, é amor A minha vida me parece, a vida viajando Eu tô na risada, na terra, por diante E vem com a vida, na solidão E todo mundo tem um palco pra cantar de cima Pra compor a música, pra fazer a rima A palavra, ó Deus, na minha canção Eu pedi, por com tudo que você não pegou Eu pedi, por com tudo que você não pegou Eu sou feliz, mas sou um poeta Sou um poeta, sou um cantador, sou um passarinho Do ninho pra o mundo, do mundo pra o ninho Nem vivo de guerra, nem por você, hein? A minha vida me parece, a vida viajando Eu tô na estrada, eu sigo cantando E com calma de boa solidão E toda sombra tem um palco pra cantar em cima Pra compor a música, pra fazer a rima Pra falar com Deus da minha intenção Eu pico livre nesse mundo, irmão, sou de amor Sempre na parte que tanto amor No vale da esperança pra sobreviver Não trago comigo as maldades dos que tem por aí Derrubando os outros pra poder subir Sem pensar na queda quando for descer Não quero riqueiro, não quero dinheiro O que tu choveu é, das horas difíceis Por Deus eu me pego, eu amo meu Deus e sou feliz Mas... Sou o poeta, sou o cantador, sou o passarinho Do ninho pra o mundo, do mundo pra o rio Nem vivo de guerra, nem morro, sem mais Sou o cantador, sou o passarinho Do ninho pra o mundo, do mundo pra o rio Nem vivo de guerra, nem morro Bora, Caipé! Toma e choque, choque, esquenta ao rio É... E a galera custa A lança de convosco Olha meu parceirão da sombota A lança de convosco O que tem, vai sem você Só a parede me separa do nosso quarto A sala você não tá bem aí E não consigo entender Que amor é esse O que tem perigo é só do fim da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa Eu sei que os seus cartinhos são meus sentimentos A balada pronta do carro lató Ficou uma casa, só quero a viola Tô caindo fora Tô caindo fora A balada pronta do carro lató Ficou uma casa, só quero a viola Tô caindo fora Tô caindo fora Eita, mano FT Divulgações E esse sim, vamos Hoje eu me acordei de madrugada Rindo venta, sacando o coração Fazendo Que trigo Vai sem você Só a parede me separa do nosso quarto A sala você não tá bem aí E não consigo entender Que amor é esse O que tem perigo é só do fim da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa Amada Eu sei que os seus cartinhos são meus sentimentos A balada pronta do carro lató Ficou uma casa, só quero a viola Tô caindo fora Tô caindo fora A balada pronta do carro lató Ficou uma casa, só quero a viola Tô caindo fora Tô caindo fora Tô caindo fora Eita, mano FT Divulgações E esse sim, é moral Chote, quente, ao vivo Nossa, ali, Matheus e da Cordeão Mas eu nasci pequeno no loco do cavalo Meu DNA do interior Tá de repente em outra cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relasão, o eletorizador Tudo esquece ela, uma vaquejada Perto de falar como tudo acabou Hoje eu bebo a paixona Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo a paixona Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo a paixona Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo a paixona Primeira vaquejada, depois ela Falouzão, meu parceiro, Anson Mota Na Rádio São Pedro E o outro que toca nós Mas eu nasci pequeno no loco do cavalo O meu DNA do interior Mas de repente eu fui pra citar E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relasão, o eletorizador Não vou escolher ela, uma vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo a paixona Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo a paixona Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo a paixona Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo a paixona Primeira vaquejada, depois ela Jorge, quem tá vivo? E o nome de nós É Jorge Puxa o rossete da cordeira Concele o Mateus Oh, só vou na roca e na FB Divulgações E esse sim, é o amor Vem, vem, vem Estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem ver como eu estou Vem, vem, vem Estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem ver como eu estou A minha casa já está vazia em mim Foi embora alegria, não fiquei tão só Saudade bateu no meu pé Pegou de jeito carente de só Imagem já não permanece Mas enquanto aparece um pouco uma visão Tô louco pra te dar o medo Ataco o desejo, mas é obsessão Tô louco pra te dar o medo Ataco o desejo, mas é obsessão Vem, vem, vem Estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, vem, vem Venha correndo, vem ver como eu estou Vem, vem, vem Estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, vem, vem Venha correndo, vem ver como eu estou Chó, de quem te ouviu? Balança a galera porrozeiro Vamos, chó Grava tu Gravações originais A série bateu na safon Daqui a pouco o teu parceiro te acabou comigo de novo Vem, vem, vem Estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, vem, vem Venha correndo, vem ver como eu estou Vem, vem, vem Estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, vem, vem Estou morrendo de você, meu amor Estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, vem, vem Estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, vem, vem Estou morrendo de saudade de você, meu amor Balança a galera Segura aí E vem mais uma Eita, mano! FP Divulgações Ninguém imagina a saudade Que eu sinto agora Eu cheguei Olha que eu ando esperando por mim Na estrada só a solidão Da minha companheira Um rolando Eu penso nela Como assim Vai que vem uma rodando Eu paro cantando A venta sentada E as paradas Eu vou saber mais Vai mesmo a canção Os braços Juntam da quinhão Eu só tô medindo A sua partida Hoje tem o dia Ficou gravado No meu coração Eu sei que eu espero sorrindo A minha esquerda Eu toque a brinzinha e o piso Do acelerador Olha o cinto E se eu chegar nela Vem pra janela Os seus olhos aí estão pegando Tanto amor Vai que vem uma rodando Eu paro cantando Eu vou saber mais O que eu ando esperando Eu posso ir na rádio Mesmo a canção No braço da mulher Que eu ando Só melodia Mas o meu pedido É que eu vi Já ficou gravada No seu coração Juntam da quinhão